Posso chamar o item 9 ao processo R.T. 8.500, 66.10.2013.35. Recurso administrativo interposto por FURNAS, Centrais Elétricas, em face do AI 79 de 2015 da SFE, que aplicou penalidade mútua em decorrência de fiscalização do cumprimento das obras do plano de modernização de instalações de interesse sistêmico da recorrente. Diretor relator, doutor André Piptoni. A superintendência de fiscalização, entre 25 de novembro e 6 de dezembro de 2013, fiscalizou FURNAS, objetivando verificar a implantação dos reforços das melhorias integrantes do PEMIS, autorizado pela Resolução nº 1.523, de 2008, nº 1.814, de 2009, nº 2.040, de 2009, nº 2.376, de 2010 e nº 2.837, de 2011. Após modificar a concessionária, a fiscalização da ANEL então emitiu alto de infração de nº 79 de 2015, em 1º de julho, mediante a qual aplicou o FURNAS multa de R$ 18.269.369,27. E a penalidade foi aplicada pela constatação do descumprimento aos prazos de implantação de 64,72% da amostra, ou seja, de um total de 360 reforços, identificou-se descumprimento de prazo de 233 casos. E especificamente as não conformidades são a N1, por não atender prazo estabelecido em resolução, a N2 também não atender prazo estabelecido em resolução, isso segue na N3, na N4 e na N5. E o quadro 1 a 13 apresenta, por resolução autorizativa, reforços e as melhorias não implementadas tempestivamente por FURNAS. Então aqui a gente relaciona todas as melhorias não realizadas por FURNAS no tempo estabelecido no regulamento. Há uma série de obras, são 233 obras. E as infrações, elas foram tipificadas no artigo 3º, inciso 12 da resolução normativa 63, e o quadro 14 apresenta o resumo da multa aplicada pelo alto de infração. Então as multas, a N1, a N2, a N3, a N4 e a N5, cada uma respectiva uma resolução, o percentual máximo do grupo é 1%, a dosimetria aplicou 0,29%, o que resultou numa multa de praticamente pouco mais de 18 milhões de reais. Inconformada, FURNAS, protocolo de recurso administrativo, o qual foi mantido pela fiscalização da NEL em juízo de reconsideração. Em 24 de agosto, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria, e a Procuradoria Federal na NEL, por meio do parecer 672, de 2015, analisou juridicamente o processo, é o relatório. Procuradoria. Então, trata-se de auto-infração, lavrada em razão de não conformidades, apuradas pela fiscalização, e consistente no desatendimento de prazos para a realização de obras de reforços e melhorias em instalações de transmissão. O processo observou contraditório e ampla defesa, e as infrações foram devidamente comprovadas pela fiscalização, bem como a atificação prevista no artigo 6º, inciso 12, da Resolução 63. Com relação à dosimetria, a Procuradoria não vislumbrou qualquer vício de motivação, uma vez que a multa foi fixada segundo os critérios do artigo 15 da 63. Bem como respeitou o limite de 2% do faturamento anual da concessionária, previsto no artigo 6º, inciso 10, da Lei 9.42796, e do próprio contrato de concessão. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 672, de 2015, e opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Bom, sobre a tempestividade, a gente observa que os requisitos formais foram preenchidos, e o recurso, então, merece ser conhecido. E sobre as preliminares, nós temos que, no recurso administrativo, Furnas sustentou preliminamente que ocorrer a caducidade da atuação, devido ao lapso de mais de 45 dias entre a manifestação prévia e a lavatura do alto de fração. E é notória a improcedência da preliminar de decadência, haja vista o caráter impróprio do prazo e a ausência de qualquer prejuízo à recorrente. A tese encontra-se, inclusive, consolidada na súmula 12 de 2009, que fixa que o prazo de 45 dias estabelecido no artigo 20 do capítulo da resolução 63, é impróprio e sua observância não acarreta por si só a nulidade no processo administrativo. Agora, quanto ao mérito, a gente rememora que o Plano de Modernização e Instalações de Interesse Sistêmico, o PEMIS, é elaborado pelo ONS, em conjunto com agente de geração, transmissão e distribuição, encaminhado anualmente para a ANEL. Assim, por intermédio de resoluções autorizativas, Furnas foi autorizado a executar melhoria e reforços em suas instalações de transmissão de interesse sistêmico. E em relação às não conformidades de N1 a 5 agrupadas, registradas pelo descumprimento ao prazo de implantação em 64,72% dos itens que deveriam ser feitos, ou seja, são 233 de um total de 360 reforços e melhorias, a recorrente limitou-se a contestar o entendimento da fiscalização, expondo nos parágrafos 34 e 36 a exposição de motivos do alto de infração e a questionada dosimetria aplicada para calcular a multa. E do recurso administrativo, a gente transcreve alguns trechos que constatam o que acabei de afirmar. Então, julga-se que a alegação de recusa de documento e procedente, haja vista que os documentos foram apresentados pela recorrente, encontram-se todos juntados nos autos e foram examinados pela fiscalização da agência. Ocorre que a fiscalização considerou que os indeferimentos pelo ONS, dos pedidos de desligamento para a execução de obras vinculadas ao PEMIS, não caracterizam causas excludentes da responsabilidade da transmissora pelos atrasos, pois observar as instruções do ONS para operar as instalações de transmissão faz parte das atividades regulares e do risco ordinário das concessionárias do serviço público de transmissão de energia elétrica. Inclusive, em sessão recente aqui desse colegiado, esse sistema foi bastante debatido. Acresce-se que, no juízo de reconsideração, a fiscalização observou que, na grande maioria dos casos, os pedidos de desligamento foram apresentados ao ONS após o vencimento dos prazos estabelecidos nas respectivas resoluções autorizativas, o que demonstra que, também por esse motivo, os indeferimentos por parte do ONS não podem ser considerados como causa dos atrasos a transmissoras. Exatamente no sentido da improcedência dos argumentos da recorrente, transcrevemos excertos do parecer 672 da Procuradoria. E, por considerar que as alegações da recorrente não descaracterizam as infrações apontadas no autoinfração e que, comprovada a infração, a aplicação da penalidade é obrigatória para a administração por força do princípio da indisponibilidade do interesse público, julga-se que as não conformidades N1, N2, N3, N4 e N5 devem ser mantidas, pois corretamente tipificadas na resolução 63. E a recorrente requeriu, então, a reavaliação da dosimetria para fixar as condicionantes de gravidade, abrangência e sanções administrativas anteriores à autoinfração 79. Argumentou ausência de proporcionalidade, não demonstração da gravidade concreta na infração e arbitrariedade na fixação da abrangência. Questionou ainda a base de cálculo da multa. Observa-se que, segundo o destacado pelo parecer 672, de 2015, da Procuradoria, a Lei nº 9.427, ao instituir a ANEL, expressamente lhe atribuiu, dentro dos parâmetros de legalidade e competência discricionária, para, em cada caso, valorar a conduta dos infratores e aplicar a sanção proporcional à infração cometida, respeitando o limite fixado. E, para limitar a discricionalidade administrativa, a resolução normativa 63, no seu artigo 15, estabelece as condicionantes a serem consideradas a fixação da multa, a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço para o usuário, vantagem oferida pelo infrator e a existência de sanção anteriores nos últimos quatro anos. Não se pode ignorar o caráter subjetivo da expressão abrangência e gravidade, competindo, então, à agência delimitar o conteúdo semântico de tais expressões. E, nesse sentido, a ANEL encontra-se condicionada apenas pelos deveres de proporcionalidade, razoabilidade e isonomia. E, para garantir a aplicação isonômica da norma, então, e limitar ainda mais essa discricionalidade, a fiscalização elaborou metodologia com a finalidade de proporcionar o mesmo tratamento a todas as concessionárias. Evitando, assim, que as multas se alterassem, segundo o agente aplicador. E, dessa maneira, ao contrário do alegado pela recorrente, a dosimetria utilizada pela fiscalização isonômica, proporcional e razoável, não havendo razão que indique a necessidade de sua reforma. Com efeito, o quesito gravidade deve-se avaliar exatamente a potencialidade ofensiva da infração, e não a gravidade concreta, pois essa é examinada pelo quesito danos resultantes para o serviço e para o usuário. E, no caso, entende-se correta a avaliação e a dosimetria da fiscalização, haja vista que o atraso na implantação do reforço e melhoria reflete na prestação de serviços de transmissão de forma adequada e confiável. Entende-se igualmente correta a valoração atribuída pela SFE à abrangência, pois a fiscalização constatou descumprimento do prazo de implantação de 64,72% dos itens indicados para melhoria e reforço pelo PMIS. Reputa-se também improcedente o argumento de que, ao avaliar a existência de sanção nos últimos quatro anos, deve-se considerar o número de empreendimentos da concessionária, pois quanto mais empreendimentos, maior o risco de infração. A recorrente deixa, todavia, de observar que, quanto mais empreendimentos assumidos, mais a concessionária deve se estruturar para atender as obrigações do serviço adequado, pois maior a receita obtida e a responsabilidade assumida. O tamanho dos agentes setoriais não pode ser utilizado como argumento para excluir as respectivas responsabilidades por atraso de gestão. É, no mínimo, curioso esse argumento aqui apresentado por Furnas. Consoante atestado pela Procuradoria no parecer 672 de 2015, avalia-se improcedente o argumento de erro na base de cálculo da multa, ou seja, foi correta a base de cálculo. Essa discussão aqui já está superada. E, assim, verifica-se que a multa aplicada corresponde a 0,29% do faturamento da empresa, percentual muito aquém do máximo de 1% que está estabelecido na meia-3, para infrações do grupo 3, e reputa-se que nada a corrigir na dosimetria do alto de infração 79-2015. Assim, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação, e no que consta no processo 48-500-006610-2013-35, voto por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas, e no mérito negar o provimento para manter na íntegra a multa de pouco mais de R$ 18 milhões, a ser recolhido conforme a legislação, imposta pelo alto de infração 79, infração relacionada ao descumprimento de prazo de implantação de reforços, melhorias em instalação de transmissão, e aqui, então, a gente fala linhas e subcitações, e isso tudo de interesse sistêmico, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas, e no mérito negar-lhe provimento, para manter na íntegra a multa aplicada no valor de R$ 18.269.369, a serem recolhidos conforme a legislação imposta pela autoinflação, multa a essa imposta pela autoinflação número 79, 2015, SFE, por infração relacionada ao descumprimento, aos prazos de implantação de reforços e melhoria em instalação de transmissão de interesse sistêmico. O próximo vídeo.